Bom dia, senhoras e senhores! E aí, rapaziada! Tudo suave na Nation? Tudo de boa na lagoa? Deixa eu tirar um cabelinho que tá aqui no meu nariz, mano. Pera aí. Acho que eu consegui tirar. Ele fica tipo... Voando aqui dentro do capacete, mano. Que incomoda pra caramba. Mas enfim, enfim. Enfim! Trazendo uma notícia legal pra caramba aí pra galera. Então o negócio é o seguinte. Pessoal. Pessoal. De Santana, de Parnaíba. Mano, olha esse pé de milho, velho. Eu tô cultivando ele, velho. Eu tô só de olho no bichinho, velho. Pra sair umas espigoras de milho eu paro aí de moto pra pegar, velho. Tem mais, ó. Aqui, ó. Tem mais dois aqui, olha lá. Olha aqui. Olha lá. Os pés de milho ali, ó. Eu acho que tem mais ainda. Aí eu fico ali só de olho. Todo dia eu passo aqui, eu fico só olhando os pés de milho. Olha lá a outra ali, ó. Olha ali. Olha lá. Olha aquele ali nasceu bem no esgoto. Aquele ali vai dar as espigoras da hora. Porque toda vez que chove a água passa ali. E eu só de olho, mano. Pegar as espigoras de milho da hora. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas enfim, enfim. Então, pessoal aí de Santana de Parnaíba, Cajamar, Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus. E região, né? E região, ou seja. Santana de Parnaíba e região, proximidades. É claro que o pessoal de cidades mais afastadas também poderão desfrutar. De um rolêzinho com o Durão, moleque. Vamos fazer outro rolê, mano. Quando, Durão? Segundo sábado de março. Nem sei que dia que vai dar isso aí. Ó, não faça esse tipo de ar, viu? Que eu tô fazendo. Passando pela direita, cortando lombada. Isso é coisa de moleque, hein, mano? Mas enfim. Nossa, mano. Essa mina tá com medo de cair, velho. Da moto. Olha só. Olha o contra-exterço, mano. Olha a gente que a mulher tá. Meu Deus do céu, doido. Olha. Isso atrapalha pra caramba, mano. Garupas não andem assim, então. Isso atrapalha demais. Mas enfim. Então, ó. Segundo sábado de março. Certo? Segundo sábado de março. Nós nos encontraremos aqui mesmo em Santana de Parnaíba. E nós vamos até a Fazenda do Chocolate. Só que não é só isso. O rolê tem mais coisas, né, mano? Só que eu vou deixar vocês, assim, tipo, curiosos. Eu vou deixar vocês curiosos e eu vou falando aí pelo menos uma vez por semana. A gente vai dando desenrolado da parada, tá ligado? Mas enfim. Então, assim, tá definido. Segundo sábado de março. Certo? Mês que vem. Segundo sábado de março. Já tá definido o local pra onde a gente vai e o local onde a gente vai se encontrar. A gente precisa definir o horário, certo? E definir mais algumas coisinhas ainda. Então, organização aí do Durão, certo? Organização do Durão. Realização. Vou deixar... Vou deixar no ar. Depois eu falo. Mas enfim. Vai ser um rolê legal pra caramba. E, Durão? Quem é que vai poder comparecer, mano? Todo mundo, tio. Mancha todo mundo. Mas agora eu tô falando todo mundo mesmo. Todo mundo. Todo mundo. Durão? Todo mundo tipo quem? Eu tenho... Eu tenho uma... Uma Honda Biz. Eu posso ir? É claro. Eu disse todo mundo. É, Durão? Eu tenho uma Pop 100. Eu posso ir? Opa! Mas, claro, demorou. Pode ir sim. É, Durão, eu tenho uma cinquentinha, mano. Posso ir? Pode também, moleque. Todo mundo. Todo mundo. No rolezinho com o Durão. Beleza? Né? Eu vou... Já comecei já a trocar ideia com os parça. Com os camaradas aqui da região. Depois a gente... Precisa fazer... Vou ver se eu consigo juntar pelo menos uns dois ou três aí pra gente fazer uma... Uma espécie de uma reuniãozinha. Porque eu vou precisar de ajuda, né? Dos caras. Se tudo der certo e a gente conseguir reunir o tanto de gente que eu espero reunir. Estou pretendendo reunir mais assim, no mínimo, jogando baixo. Pelo menos umas cinquenta motos. Mais assim, jogando bem baixo. Umas cinquenta motos. De todo tipo. Toda cilindrada, tá ligado? E a gente vai pegar essa estrada aqui, ó. Nós vamos pegar essa estrada aqui, ó. E, ó. Vá! Vamos embora nessa estrada aqui. Até Itu. Na famosa... Fazenda do Chocolate. Em Itu. Aí não dá, né, mano? Engatar ou... Deixar a moto no ponto morto, querer sair, isso não rola, né, mano? Isso tá se tornando muito frequente comigo. Eu tô achando que eu coloquei primeiro a marcha e coloquei ponto morto. A decoração de Natal. Olha que legal, mano. Os caras colocaram os logotipos dos botecos, dos... Eu acho que eles devem colocar também dos blocos carnavalescos. Enfim, pra quem curte carnaval, Santana de Parnaíba é uma boa. Mas, enfim, rapaziada. Então vai se programando aí, certo? O rolê vai levar praticamente o dia inteiro. Nós vamos nos encontrar de manhã. A gente vai ter uma espécie de uma atividade. Por isso que eu quero deixar uma surpresinha pra vocês aí. Certo? E a gente vai sair... Pro rolê a gente vai sair mesmo de moto, assim, por volta do meio-dia. Certo? E daí a gente vai até a Fazenda do Chocolate, na Itú. E depois de lá é cada um por si. Suave? Eu vou voltar pelo mesmo caminho. Então quem quiser voltar comigo também, pessoal da região, aqui tá suave. Enfim, lembrando aí que a campanha da Ana Luísa ainda tá de pé, certo? Então se você tá vendo um izinho aí, um círculo branco com um izinho na tela, clica nesse círculo aí. Ele vai abrir uma aba com a foto da Ana Luísa. Aí você clica novamente e na foto da Ana Luísa vai ser direcionado ao meu blog. E lá tem o link pra você fazer a doação. Suave? Então a Ana Luísa precisa demais, demais, demais da gente. Da nossa doação, da nossa ajuda. Né, meu? Pra ela poder comprar lá o carrinho dela. Pra levar ela até o médico e reformar a casinha dela. Pra ela ter pelo menos o mínimo de conforto necessário. Então eu conto com vocês nessa campanha aí também, rapaziada. Enfim, segundo sábado, mês de março. Separa aí na sua agenda, fiote. Enfim, rapaziada. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!